Fala, molecadinha do meu canal, mais um vídeo aí, já cheguei aqui no hotelzinho que eu tô aqui, pá, hotel fazenda, tô com o DJ no quarto, Isaac também, e os caras tão aí, ó, o cara aí, o que tá aqui, não dá pra ver direito, é isso aqui, e ó. Então é isso aí, hoje vai ser o reconhecimento na piscina aí, que a gente vai fazer, é, espero que dê tudo certo aí, vou mostrar um pouquinho do hotel aí pra vocês, é, tá sendo bom já, sentindo bem, então, espero que ocorra tudo de bem aí, tudo de bom, nesses dias aí de brasileiro, aí um pouquinho do hotel pra vocês aí, é bem fazenda, hotel fazenda mesmo, e ó. Mas lá pro outro lado tem piscina, tem jacuzzi, tem várias coisas, e fica a 4km do clube, então é bom, então, tudo tá sendo, é, tá sendo pensado, pra fazer o melhor possível aí dentro da piscina, ou perto do melhor, então vamos que vamos, que a luta vai ser grande, a luta vai ser grande. Vai ser grande, a luta vai ser grande, a luta vai ser grande, mas a vitória é séria. Mais o que? A vitória é séria. Ah, não, é isso aí, moleque. E aí, Gigi, fala pra você. A luta vai ser grande, tem bastante momento que tá bom, mas a gente vai sair vitorioso nessa aí. Isso aí, rapaz. Vamos, molecadinha. Então, vocês vão ficar por aí, mas eu vou gravando a piscina, vou gravar o hotel aí, então, acompanha, acompanha aí, molecadinha. E aí And running on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And running on, we'll go Through the wastelands, through the highways And running on, we'll go And running on the road I'm ready enough All I'm ready All I'm ready Come on, guys, we just finished my first training here Ok Hey How are you going to San Andreas? Structure here in San Andreas What's up? Let's go do another training, let's do another training Então, muito boa a piscina. Gostei pra caramba dessa piscina aí. Olha o tubo, olha o tubo. É, moleque doido. E aí, pô, minha. Tem luz aqui? Aí, molecadinha. Dá um salve pro meu canal, com a minha louca e esse. É isso aí. E aí, Dica? E aí. Vim aqui. E aí, pô. E aí, mano. E aí, pê assadão, tu, né? Que é o busano santa. Ai, desculpa, Dica. Pô, aqui vai pensar. Isso aqui são as menininhas aí, ó. Tendo a foto. Pô, vai pro velho. Passa o graçado, ó. Não ganha aquele bicho. Não ganha aquele bicho. Tu pegou aqui, uai. Ai, cara. Vamos dar um abraço pra mim. Pô, menino. Pô, carente, menino. Pô. É, molecadinha. Vamos que vamos, brasileiro. Começando. Não, começando é, vamos. Aô? 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 O dia me quiser, se não vai gostar eu vencer, fico com você, fico com você. Se não vai ser roda, eu tô na amizadez, fico com o vídeo de ouro da cabeça aos pés. Pelo que é isso acontecer, fico com você, fico com você. Onde você vai ser roda, fico com você, fico com você, fico com você. O Inter vai ficar no mesmo atalho com o pessoal do Rio, que são da TVC também. Tem um mercadinho aqui, ó. O mercado aqui. Vou comprar uma avenha aí, uma baralhinha. Baralhinha, baralhinha. Um ar, um reitorezinho. Um reitorezinho. Umas guloseimas. Um chocolatezinho. Mas vamos aqui, vamos aqui, vamos na mercadinha. Fazer um mercadinho aí no mercado. Tem umas bananinhas. Dude, vixi. Pega as bananas direito aí, né. Pô. Bananinha. Então, antes que acabe a bateria da minha câmera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí, pra chegar a 530 inscritos. Tamo junto. Falou, moleque. Mano, não, não, não. Falou, não, não. Falou, moleque. Falou. Falou.